refiro-me aos conselhos da república, refiro-me a tantas outras áreas que existem da própria sociedade civil e não só somos muito mal representados, então são pessoas que só querem saber deles e não querem saber do povo mas estou aqui hoje para falar dos 148 milhões de Kwanzaas ligado ao hino dos 45 anos da independência Carga Eventos, empresa que ganhou esse concurso público do nosso querido e amado Big Nel quem eu sou fã e confesso, está de parabéns, é um concurso ele ganhou mas não estamos a apontar para quem pensou isso, quem distribuiu esse dinheiro dessa maneira errado, péssimos gestores, vocês estão a fazer comprometer o presidente da república que em 2017 o povo angolano confiou nele em duas frases que ele lançou corrigir o que está mal e melhorar o que está bem com esse tipo de atitude o que é que vocês corrigiram aí que estava mal? o que é que vocês melhoraram? está tudo mal, está tudo péssimo vocês são péssimos gestores falo diretamente do Ministério da Cultura que é responsável por essa área eu falo com tanto fôlego, tanta energia porque é a área que me compete também Ministério da Cultura porque eu sou um fazedor de artes, então não me vejo ali dentro vocês provaram mais uma vez que em Angola cultura é só música estão errados se fizessem bem a distribuição desses 148 milhões de Kwanzaas estaria a se fazer a festa dos 45 anos de independência só o Ministério da Cultura para terem uma ideia se do cinema colocassem, vou falar primeiro do cinema porque a minha área obviamente do teatro também, mas vou colocar outras áreas também um 10 milhões de Kwanzaas nesse realizador, outro 10 milhões daquele e vou mencionar nomes, aqueles que eu considero que fazem bom trabalho nesse país, Mauete Paciência, Dorivaldo, Botelho, Henrique Narciso Dito o realizador do povo esses você dá um 10 milhões, 10 milhões, 10 milhões vão-vos fazer filmes, ou vão-nos fazer filmes melhor de pelo menos um curta, dá certo a falar dos 45 anos da independência e fica quanto? Se saiu lá 50 milhões ainda temos muito dinheiro ali podemos pegar os músicos não precisa tanto uma música será em Angola para ser produzida uma música, custa tanto assim então em vez de juntar os 20 músicos que encareceram o produto e tantas outras coisas, diminuem deixam lá dois músicos que vão cantar importante é o produtor que vai fazer o beat e o homem que vai escrever a letra o resto só vai interpretar porque camisolas, porque making of não queremos isso, pode deixar nos metem só música na rádio e na televisão acabou o resto do dinheiro pegam também, já falei dos realizadores entregam nos grupos de teatro um horizonte de engambando eles dão uns 10 milhões vão ver que tipo de obra vão-vos fazer um dadaísmo, dão lá um dinheirosito uns 10 milhões, também está bom grupo Oasis, grupo Julo são tantos grupos aqui de nome no interior também temos grupos de peso que podem receber dinheiro os nossos pintores plásticos artistas plásticos, melhor esses também fazem quadro podem pintar quadro dos 45 anos da independência os nossos, os homens da literatura escritores um áureo que cunga pega e dá-lhe uns 5 milhões de coisa o homem que, pelo menos nos últimos tempos é que tem pensado nas nossas crianças tem colocado aí como é que tem apostado na literatura infantil está vendo que o dinheiro ainda está a sobrar muito dinheiro ali em cima a dança precisa também um balé que lhe dá uns 10 milhões um grupo Iaca lhe dá uns 10 milhões estão percebendo? a música folclórica especificamente também precisa não estávamos aí a dançar todos nós nos lives os lives que mais sucesso fizeram vieram dando não Socorro não Balô Januário não Cota Bessa Teixeira não Justino Andanga não os nossos manos do leste Sasachoco e companhias não os nossos Tungila tua Jocota de Malange nós estamos aqui a confundir que é Kizomba Kizomba é dança, mano Kizomba hoje em dia está a fazer sucesso pelo mundo é a dança se nós pensarmos como muitos erram pensando que Kizomba é estilo musical erro Kizomba é dança o estilo musical que nós ouvimos que nossos irmãos dizem que é Kizomba aquilo chama-se ZUC aos homens das Antilhas pertence aquele estilo de música as nossas originais é desses músicos que eu citei está-se a fazer tantos lives na TPA que a nossa televisão da casa e tantos outros TVs também estão a seguir os grupos de teatro em Angola estão em condições de fazer lives também chamem vão fazer lives um Horizonte Xingamband quantas peças tem? um Dadaísmo quantas peças tem? um Julio quantas peças tem? assim como tantos outros grupos que existem fazem também lives colaram mesmo só nas músicas em música em música quer dizer, um país que só só conhece a cultura na música what's up, meu? na verdade, nessa hora vocês me obrigam a falar em inglês what is this? vamos mudar de consciência sou presidente muda o ministério não muda mais ministros eu tenho falado sempre o problema não está nos ministros está nos ministérios viciados a marimbondagem que queres combater continuam lá todo mundo fica a falar mal porque José Eduardo dos Santos assou o cozido fritou o assado ele também era vítima desse tipo de comportamento de governantes que não pensam no povo e está aqui o nosso João Lourenço também está a ser vítima dessas coisas como é que lhe deixam assinar um documento desses? entenderam mais ou menos a distribuição que eu fiz desses 148 milhões? e para terem uma ideia muita gente está a se interessar pelo cinema angolano a Netflix já está aqui já está pegando nossos trabalhos há uns colegas aí que vão lançar o filme deles dia 28 deste mês de agosto e a data do nosso saudoso é José Eduardo dos Santos sei que muitos têm vergonha de assumir isso mas eu pelo menos respeito ele eu nasci em Angola na época em que ele era o presidente da república então respeito ele assim como eu estou a respeitar o atual o nosso presidente faz anos dia 28 mas é onde tiveres assista a Netflix vai ver lá um filme Dias Santana tem o Mocambar Raul Mocota está lá fazer um baita sucesso naquele filme por favor mudem a consciência querem governar Angola governam bem ajudam o nosso presidente a dirigir bem o país porque essa marimbondagem não começam a apontar o topo não está lá não está aqui embaixo está nas bases também não vimos todos ontem na televisão vice-administrador do Cabo Ledo um milhão de quanzas mandou para o bolso dele tá entendendo sabe-se um milhão de quanzas dá quanto e é uma parte do que ele já tinha recebido é salário de muito angolano de mais de um ano e uns tantos meses e eu que sou ator que nunca mais trabalhei porque não tenho público não tenho nada esse dinheiro me cai essa hora oh Jesus mas não desta maneira aí por favor vamos mudar a consciência Big Nelo parabéns pelo teu projeto a todos os músicos que participaram também o vosso parabéns mas vocês Ministério da Cultura vocês Ministério da Economia vocês Ministério das Finanças que assinaram mesmo esse dinheiro para sair poxa desculpa lá mas não sei se estudaram aonde não, não, não vou ter que falar de estudo porque quem aprendeu a distribuir bem não pode tomar uma atitude dessas como então precisamos de bons economistas precisamos de bons gestores o nosso Ministério da Cultura está precisando porque a cultura gera milhões mano em qualquer parte do mundo cultura gera milhões é só em Angola que não fazemos isso porque temos péssimos dirigentes ali no nosso Ministério eu tenho pedido colocam economistas a dirigir ao Ministério da Cultura não, não não me olham o Talibã não eu sou o que faço a cultura então não posso mais dirigir administrativamente capacidade tenho mas não posso ser eu vamos dar cargo aos outros não é verdade epa deixam eu beber água deixam beber água sinceramente mudança de consciência Yanique cantou tanto mudar que é bom não mudam vai todo mundo apontar porque o Presidente está a ser vítima também igual fizeram com o anterior não muda mais Ministro seu Presidente os Ministros estão embora bem é os Ministérios muda os Ministérios Bento Bento nosso papoite do Vozeirão quando deixou a governação de Luanda no justiço de uma das suas intervenções disse não se brinquem em governar em Angola até o simples empregado de limpeza vai te trazer um documento não chefe assina só aqui a minha dispensa porque estou doente afinal estás a assinar uma declaração de venda de um largo público foi ele que falou isso e ele falou muito nessas pequenas palavras o que quer dizer que o mais velho lá no topo está a ser vítima seu Presidente só abre o olho em Angola nós dissemos quer dizer está a te meter o dedo na energia está a entender aquilo é é um esticão que vão te dar você está a pensar que está a assinar uma coisa boa afinal estás a assinar uma cena que nem já 148 milhões numa música de 4 minutos e alguns segundos vocês acham que esse hino vai substituir o hino da nação o Angola avante claro que não não para que receber tanto dinheiro então se esse dinheiro existe façam bem a distribuição e estou aqui a falar esse tempo todo porque não tenho medo repito não tenho medo tenho respeito de todo mundo obrigado o que é que é a o